O resultado do vestibular da UFPR está chegando. E para você ficar por dentro de todas as informações sobre o processo seletivo, os aprovados e chamadas complementares, baixe o aplicativo Mais UFPR. Disponível no Google Play, ele é gratuito para todos os dispositivos Android. Com Mais UFPR, você vai estar com o resultado na palma da sua mão. Boa sorte! Boa sorte!